oi oi galera aqui é calmos bruce esse aqui é o último episódio de portal última sala último teste última última quebra-cabeça então tá é aciona as energias com a bola tá fácil não encosta na água de 81 não bebe água de 81 e no final vai ter o bolo fechou fechou igual aquele manda aqui sai ali onde que eu tenho que ir aqui tá de graça tá de graça não não tá de graça não tá de graça quase que eu caiu já tava andando aqui em cima um idiota nem tô olhando pra onde tá andando então tá e aí eu vou dar uma forma para lá tem uma prensa aqui essa última sala tem que mandar lá e o que resolve é pior só que ele já tá te explicando ó não é ali tá deixa eu pensar se vai sair torto então vai dá errado. Tá, deu errado. Uai, então, como é que dá certo? Ah, já sei. Não, peraí. Ó, vou mostrar que vai dar errado, né? Se eu botar um portal aqui, um outro portal aqui, ele sai diagonal. Tá entrando em diagonal, vou te explicar, ó. Se eu botar o azul aqui, ele vai entrar reto aqui, né? Mas tá entrando numa placa diagonal. Então aqui, ele não vai sair reto, ele vai sair diagonal. Então ele vai fazer assim, ó. Vai entrar aqui, ó. Tum. Acho que vai bater ali, vamos ver. Vamos ver se meu cálculo tá certo. Você bate ali, ou se ele vai... É isso mesmo. Ah, não, vai sair diagonal. É. Agora, hein? Ah, é lá mesmo, é. É isso, lógico. Não rolou. Mas aqui rolou, ó. Ah, é isso mesmo. Em cima aqui, pra não ter perigo ali. Laranja ali, ó. Ó. Entrou. Laranja. É, ó. Aqui, ó. Pum. Aí ele não vai ter mais nada. Ligou aqui. Ligou aqui. Ligou aqui. Aqui eu não preciso, né? Ai, o que que é isso? Onde que você machucou? Quem machucou? Ah, isso me machucou. Isso me machucou. Arr! Morra. Ó. Eu tenho que ir ali, né? Ali tá de graça, ó. Azul ali. Laranja aqui. Tô ali. Agora ali não tá mais de graça. Então, ó. Aqui. Laranja aqui. Tô aqui. Beleza. Se eu apertar aqui. Abre ali. Laranja lá. Laranja lá. Abre aqui. Laranja mais alto lá. Eu tô mais alto ainda. Daqui a pouco. Beleza. A plataforma tá saindo ali, ó. A plataforma tá vindo ali. Preciso abrir isso aqui ou não? Não. Porque se você abrir... Tum! E vir a passar, subir na plataforma, o negócio vai fechar. E você vai cair. Ah! Tá. Não pode passar ali. Tem que passar aqui, ó. Beleza. Dezenove. Dezenove. Ai, ai, ai. Três, dois, dois... Fui! Yes! Nossa! Problema! O que tá rolando? Ah! Aquilo lá não pertence! Ok! Azul... Laranja aqui! Pronto! Foi lá em cima! Tira ali. Tira aqui. Não. Tira. Tira aqui. Tira aqui. Beleza. Se eu precisar de... A bolinha tá lá em cima. Beleza. Nossa! Agora eu tenho que botar o portal num lugar seguro, hein. A bolinha é terna. Nossa! Pera aí. Então, pera aí. Laranja aqui. Não. Azul aqui. Isso. Pra trás. Pra trás. Ah! Passei! Bolo! É agora! Não! Meu coração tá na mão. Bolo! Congratulhados. Parabéns! Acabou o teste. Mas, de qualquer forma... A arma não derrete até 400 metros. Kelvin. A arma não derrete até 400 graus. A arma não derrete até 400 graus. Não tem possibilidade de uma rotação do equipamento que se derrubar durante a sua convicção de victoria. Obrigado por participar nesta atividade de computadoras de computadoras de computadoras de computadoras. Obrigado. O que você está fazendo? Para. Eu, 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 eu. Você já passou pelo 19 e a gente vai te assassinar. Nós estamos muito, muito felizes pelo seu sucesso. Nós estamos jogando uma festa pra você. Colocar o dispositivo no chão. Está mandando eu jogar o negócio no chão e deitar no chão. Não tente sair da... Não tente fugir. Meu amigo, já fugi, já estou aqui em cima. Já estou aqui em cima. Já fugi. Já fugi, já. Já estou aqui atrás dos... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tenho... Eu tenho o portal device na minha mão. Eu... Eu não tenho pra mim não, meu amigo. Eu passo qualquer... Qualquer fenda aqui, ó. Nossa, essa foi muito doido. Essa eu vou te contar que nunca mais vou conseguir essa. Nossa. Essa foi louquíssima. Nossa. Nunca vi isso. Eu vou deixar gravado aqui já que está no YouTube. Se tiver alguém que já viu isso aqui. Nossa. Que isso, meu amigo. Nunca mais. Nunca mais vou conseguir isso aqui. Que fique gravado essa cena aqui das... Das bolas malucas do portal. Vou fazer um screenshot aqui, ó. Uau. Essa aqui ficou legal, hein. Então, vambora. 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 Ó. 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 Eu vi. Eu vi. Hum. Caution. Esse equipamento começa e desliga automaticamente. É... Ele desliga automaticamente. Tô vendo mesmo. Nossa. Eu tô atrás das... Das coisas de teste. Não abre, não? Ali abre. Ali abre. Ali abre. Ah. Nem precisa ver isso. Aqui mesmo. Aqui e aqui, ó. Hum. Nossa senhora. Esse negócio de ter um portal. Ó. Esse negócio de ter um portal é bom demais, ó. Ó. Azul ali. Laranja aqui. Passei lá já, ó. Passei atrás da elevadora. Ó. Opa. Quase que eu caí. Eu ia cair ali. Vamos ver lá. Aqui. Laranja aqui. Laranja aqui. Ahn. Lá, ó. Lá, ó. Lá. É ali. Não, peraí. É isso mesmo. Ok. Ó. Tem uma porta aqui. Não. Não. Não, não abre. Tem uma porta. Com computadores e uma porta aberta ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Laranja aqui. Azul lá. Ó. Passou uma caixa aqui no tubo, né? Passou? Ah, passou. Mais uma caixinha aí. Nossa. Quase que eu caí. É lá, ó. Isso. A porta aberta ali. Hum. Pra cima ali. Mas antes, só de curiosidade. Eu sei que é pra cima ali. Deixa eu ver aqui. Black Mesa. Lançou um jogo que chama Black Mesa. Black Mesa Persona Overpaid Given Limit. Ah. Dá pra gente ver isso. Não tem nada a ver. Muito bem. Tem uma porta aberta aqui, cara. Olha. Meu primeiro teste. Sai fora aqui, meu filho. É um dos primeiros. Aquele, aquele, aquele ali do radinho ali em cima, ó. Eu lembro dessa janela aqui, cara. Tá brincando que eu tô aqui atrás. Eu tô atrás dos bastidores. Ó. Ó. A porta aqui tava trancada. Aqui não abri, hein. Então volta lá, porque eu não tenho que passar aqui, não. Tem que vir pra cá, ó. Não. Então tá. Tá dizendo que é pra cima. De qualquer forma, ele tá dizendo que é pra cima. Eu tenho que subir. Dá pra ir ali, ó. Tem que subir. Ah, é ali mesmo que eu fui, né? Ou não? Deixa eu ver. Lá? Ah, não. É aqui que ele quer que eu vá, ó. É lá que ele quer que eu vá. Desse lado aqui, ó. Isso. Sai ali, ó. Cadê? Tô em cima do cano. Volta pra cá. Era aqui mesmo, tá bom. É lá que eu tenho que vir, ó. Ah, então é aqui, meu amigo, ó. Se é ali que eu quero ir, é aqui que eu tenho que pular. Ó, ó, peraí. É esse mesmo, ó. Ó, lá e aqui, ó. 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 Perfeitamente, foi jogado. É o momentum. O que você está fazendo? Você não precisava... Você nem tá indo pra direção correta. Oi. Tem alguém aí? O bolo é uma mentira, o bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira. O bolo é uma mentira. Nossa, vamos ver. Ó. Passou uma caixa aqui. Ó. Tem mais onde ir, não. É aqui mesmo. Ui. Ali, ó. Ali. Ui. Nossa, não é ali, não. Ó, me levou. Uh. Passei naquele cano. Ó. Ó, pra cima. Pro lado. Ih, pra baixo. Ah, soltou. Beleza. 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 Onde que eu tô? Ah, mentira. Vou sair. Onde que era a caixa? Isso. Ali, ó. Eu tava ali agora. Vem. 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 até chegar aqui. Vem. 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 Cadê o elevador? Vem. Ixi. Não, eu tenho um negócio no pé, né? Eu já me vi, eu tenho um super... É, sabia. Não consigo sair daqui Corta o bolo Alguém corta o bolo Por favor, eu falei, corta o bolo O rádio tá doidão falando do bolo Aqui, ó Não, mas tá muito apertadinho Não vou sair aqui, não Mas aqui eu saio Aqui eu saio Aqui eu saio Aqui eu saio Tá lá, ó Perfeitamente Vou pular, pula, pula Sai fora Vamo lá, o que tem que fazer aqui Ai, é lá mesmo Puxa vida Volta lá Agora, volta, volta, volta É assim Ah, é aqui, ó É esse pistão aqui Volta, aí Aê Saí do buraco ali, ó Viu Ó, é aqui É aqui É aqui É aqui Tranquilo, tranquilo Por enquanto, tranquilo Tá mandando vir pra cá Opa, não vai Vai, vai Vai com o portal Vai junto Nossa senhora Pensei que ia ser esmagado É, botei azul lá Laranja aqui Sai lá, ó Não dá pra saber O que que é Ah, tá, 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 tá Laranja lá Azul aqui Então vou sair lá, ó 2, 3 e Não, não deu Aê Vão lá, ó Viu Passei aqui pra cima É Vamos deixar azul aqui Vamos, vamos Ó Você nem tá indo pro lugar certo Onde você acha que você tá indo Eu acho que você não tá indo pro lugar que você tá indo Que eu acho que você não tá indo pro lugar que você tá indo Oi Hello Aham Não, não abre Tem alguma coisa aqui Não Tô vendo, tô vendo Tô vendo aqui Vamos lá Desce aqui Poxa, fez isso tudo pra nada Nada Isso aqui não abre não Muito bem Vou te contar um negócio Rapture Laboratories Você é muito bem feito Vamos pensar aqui Escada Parece que não existe Ou existe Não, não existe Caiu tudo no chão Só de encostar Escada não tem Ainda tem um negócio ali Parece que tem um Ó, ali dentro Então teria como ir lá Aqui não pula Aqui não vai Deixa eu ver Não, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Uai Aqui não põe Não Esse vai até o topo Vai até o topo Esmaga 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 Vamos tentar ver Esse vai ter no topo Deixa eu tentar ver isso aqui Não foi ter o topo Mas ali vai ter o topo Muito bem Tem alguma coisa ali, né Parece Ou não tem 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 alguma coisa ali Eu vou só de curiosidade Opa Não rolou Não rolou Aí rolou Era onde eu estava Eu passei aqui Nunca vim aqui É a primeira vez Tem nada, né Nenhum rádio Não tem mais nada The cake is a lie The cake is a lie The cake is a lie Não sai por aqui De jeito nenhum Não abre porta Não tem rádio Não tem nada Apenas um enfeite Como que vai ser Já sei Vamos ver se isso vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Não, vou cair Vou cair aqui É Não, não, não Volta Ali não vai Ali não vai Azul ali Como é que eu vou Ah, já sei Nossa Mongoloide Você, hein Camaradinho Laranja aqui Não, matou Mongoloide agora, né Descendo Esmagado Então, peraí Peraí Mongoloide Porque agora É tão simples Tá simples Já que a passagem É ali em cima Oh, oh, oh Aqui cai Não cai não Ah, não vai Sobe mais Já que a passagem É ali O que eu tenho que fazer Eu tenho que Ó, burrice Não precisa nem subir Nesse trem Laranja lá Aqui, ó Aqui, ó Azul aqui E quem que Tá aqui Acho azul Então tem que Azul tá aqui Então tem que botar Laranja lá Laranja lá Opa Agora não Agora não Agora não Moleza Ó Pronto Nem pensar Tô lá, ó Esmagado Não, que bobeira Opa Opa Cai aqui mesmo Cai, né Tem uma coisa aqui? Não Bora Tá ficando mais doce Se tá gostando Lembra daquela hora Que você tava indo Queimar no fogo E eu falei Tchau A gente ia fingir Que ia assassinar você A gente ia fingir Não era assassinar Era só fingir Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Assim, lá, 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 lá Muito bem Laranja Azul Foi, vim Esse momentum É muito bom, né Momentum Ah, aqui De graça Laranja aqui Essa foi de graça, hein Essa realmente Ó Super difícil Você não devia estar aqui Não é seguro Você pode voltar Eu não tô triste Volta Volta pra área de teste Ó Nossa Esses pistões É lá, hein Não, não é lá É lá Não sei se é lá Vou fazer Que agora Tô prendido Ah, não, não Ficou assim? Ah, tá certo Tô dando tono alto Ah, não é aqui É em cima de mim Então tá Se eu botei lá Não, a passagem é ali Então é aqui, ó Isso Agora sim É ali, ó Ahn Quem que tá aqui embaixo? Laranja Laranja Azul Azul lá Azul lá Azul ali Nossa Que sinistro Vamos lá Azul ali Sai lá Tum Sai lá Azul Laranja Tudo comigo Descer aqui, ó Descer aqui Alguém já fugiu, né Alguém já escapou por aqui Não vai descer aqui Não vai descer aqui Descer aqui É isso mesmo Nossa Era Nossa Agora tá ficando difícil Ó, ó É aqui É aqui É aqui Nossa Subir ali Subir ali Ah, é ali, ó Ali, 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 ó Nossa 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 Não, tá ruim Tá ruim Não, tá péssimo Tá péssimo Mas vai ter que ser, hein Não tem outra melhor E aí, foi Rolou, rolou Ai Não, rolou Rolou Contaminador Não danger Cautão Essa é a boa história Deixar o automático Hum, descer aqui Nossa Tá ficando osso Cada vez mais osso Ai Não, aí eu vou deixar pro final Vou Vou parar aqui, galera Ó Vou parar aqui Até o próximo episódio De Portal Com Camasgruce Falou Até mais Bye